Se o pessoal está em casa, vai vir pra cá, já dá a cara ligadinha, não é isso, não é isso, não é isso, nós vamos concorrer a uma bicicleta, a um vingadoras, e agora vamos ajudar várias pessoas. Tantões abertas, temos 5 e 8, o evento da cidade de África. Tantões abertas, temos 5 e 8, o evento da cidade de África.